Olá gurias e gurizes, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o gel creme anti-idade que também está à disposição lá na nossa loja eu vou deixar o link aqui na descrição esse produto, gente, leva alguns ativos que eu vou deixar descritos aqui que tem um poder elevado de dar pra minha pele hidratação, antioxidante, mas firmeza ele é livre de parabéns, livre de óleos e que qualquer tipo de pele pode usar eu gosto de aplicar ele massageando porque eu tenho a impressão de que ele penetra um pouco mais profundo e rapidamente na pele é essa ação que eu quero, um pouco mais rápida porque a partir do momento que eu colocar os ativos sobre a minha pele, é importante que eu espalhe enfim, logo assim, rapidamente pra que esses ativos, eles não fiquem dispersos então, eu aplicando com massagem eu estou estimulando a minha pele a receber esses ativos tão importantes pra segurança e proteção de cada célula ele não é indicado pra ser usado como pós-derma roller ele é um tratamento diário e pode ser usado pela manhã ou à noite é bem importante quem for usar pela manhã de usar proteção solar e pode aplicar o protetor solar logo após do produtinho ele não leva ácido ele leva apenas agentes hidratantes antioxidantes e que dão firmeza pra pele que dão aquela restaurada no brilho e o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pelo apoio em trazer de volta esse tipo de conteúdo aqui pro canal um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo